Oito Vinha mais cedo meia horinha o colega, que ela estava a comer, sabe o que é que ela comeu? Nem lhe passa, não dá a quilôs com eles. O que? Não, aqui não. Tem um peixe de beijo. Olha, faz aqui uma espinha, daquelas já feitas à mão. Faz a palitinha de uma casa. Um espinha aqui. Dois, as coisas da riveira, as iscas da riveira, as iscas da riveira. E não faz para os clientes? Vá, vá, vá. É melhor que os lábios começam a lutar. Agora é um trabalho muito. Será que a mãe já tem o Danilo, mas é as iscas da riveira, não é aquelas ali, a entrada da ponta.